Olá, como é que vai? Tudo bem? Hoje vou trazer um vídeo bastante interessante e que acho que nós veremos muito mais coisas no mundo do concurso, muito, muito mais oportunidades no mundo do concurso, muito mais assuntos interessantes no mundo do concurso, a começar com este concurso muito interessante do Banrisul. Então, fica até o final, você vai entender qual é o caminho que eu acho que o concurso pode trilhar, tá bom? Fica até o final, muito bem, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público e essa preparação se dá através de metodologia de aprendizagem, trocando em miúdos, como é que a gente faz para aprender melhor com qualidade no longo prazo. Essa metodologia está, por exemplo, neste livro aqui, ó, e em vídeos, em vários produtos, todos eles, aqui embaixo na descrição deste vídeo, você vê os links para esses produtos todos. Aqui embaixo também você vê uma breve descrição minha, uma descrição minha, o que eu faço na vida, o que me habilita a falar sobre o concurso público, também tem minhas redes sociais e uma dica sensacional de curso online, que é do Gran Cursos, ó, os links estão aqui embaixo. É importante que você dê like e comente, o like e o comentário ajudam muito o vídeo, não te custa absolutamente nada, já deixa o seu like agora, agora, agora aí, agora aí, já coloca o dedinho para trabalhar, coloca o joinha, porque a gente sempre esquece, daí, então já deixa o seu like aí, depois deixa um comentário, vou agradecer bastante. E se você é novo ou nova no canal, destraga o sininho, siga-me aí, coloque que você quer receber todas as notificações. Legal? Então vamos lá? Agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, seja o que Deus quiser, como se fosse uma live. Olha que notícia bastante interessante que eu colhi aqui, que eu acho que vai se traduzir, se traduzir, acredito, né, isso aqui é uma tendência em concurso público, e é bom que você já fique antenado para saber como é que funciona o nosso concurso, os certames por aí. Olha, é da Folha Dirigida, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, e é muito interessante. O título diz que o concurso do Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, para escriturário, é pioneiro em cota para trans, para trans. Vou ler aqui a notícia para a gente poder entender, ó. Então, na Folha Dirigida, saiu lá. Pela primeira vez, olha aqui, gente, uma seleção para o cargo de escriturário, conta com vagas destinadas às pessoas trans. É o caso do concurso Banrisul, que traz uma reserva de 39 oportunidades para esse público. A medida é nova no país, considerando que o Estado do Rio Grande do Sul é pioneiro na criação de cotas para pessoas trans, tendo publicado um decreto em dezembro de 2021. Conforme o governo, as reservas de vagas são um ato de reparação histórica e social, na qual o Rio Grande do Sul encoraja órgãos públicos e privados para as ações afirmativas ao exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas sujeitas ao racismo, à discriminação racial e a formas correlatas de intolerância. O decreto encontra respaldo, no parecer, da Procuradoria-Geral do Estado, PGE, número 19.050, que aponta que a média de vida da população trans é de 35 anos, muito pouco, muito pouco, metade da média da população brasileira em geral. Além disso, o Brasil é o país no qual mais pessoas trans são assassinadas. Desta forma, pela primeira vez, pessoas trans contam com cotas em um concurso para escriturário no país. Ao todo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul oferece 824 vagas para a carreira, que exige o nível médio completo. Além das 39 vagas destinadas às pessoas trans, a seleção conta com 512 vagas para ampla concorrência, 103 vagas para pessoas com deficiência, PCDs, 131 vagas para pessoas negras e 39 para indígenas. Então, com jornada de 30 horas, os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 4.852,89 e a remuneração, após 90 dias, passará para R$ 5.150,97, já que o vencimento é reajustado. Os funcionários ainda terão direito a plano de saúde médico e odontológico, plano de previdência privada e possibilidade de ascensão de carreira de acordo com o plano de cargos e salários. Os candidatos contratados estarão subordinados à consolidação das leis do trabalho, a CLT. As inscrições estão abertas, gente, se você tem interesse em se inscrever no concurso do Banco do Rio Grande do Sul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, vão até o dia 7 de dezembro, às 23 horas e 59 segundos, pelo site da Fundação Sesgrã Rio. A taxa é de R$ 45,00 e pessoas com deficiência e com renda mensal de até um salário mínimo e meio per capita familiar podem solicitar a isenção da taxa até, podia, até sexta-feira, por meio do site da banca. Então, está aí, mais um concurso interessantíssimo, gente, é um concurso de um estado muito legal de se trabalhar, né? Um concurso de banco para escriturário do Banrisul e a notícia aqui é que é o primeiro concurso para escriturário a contar com cotas para pessoas trans na carreira. O que você achou da notícia? Você assina embaixo, você acha que há uma possibilidade para essas pessoas poderem trabalhar, enfim, e seria uma maneira de que o estado exerça uma política afirmativa, entre aspas, afirmativa, de direitos para essas pessoas? O que você acha? Deixe seu recado, deixe seu like nesse vídeo. É importante, se a gente tem opinião contrária ou afavorável, não tem problema nenhum, mas é importante que a gente conheça os bastidores do concurso público até para poder exercer direitos dentro desse concurso público. Valeu, então, gente, muitíssimo obrigado por me acompanhar, por ter acompanhado o vídeo, um vídeo bastante rápido, bastante singelo. Obrigado também, você que está aí por aí e se inscreveu, se não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, e também para você que deixou o like e vai deixar ou já deixou o seu comentário. Me coloque nas suas redes sociais para ficar imensamente envaidecido. É isso, muitíssimo obrigado, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.